Fala, fiotes! Olha nós aqui novamente, né, com o Splinter Cell Blacklist, continuando as missões do game. Espero que você esteja bem, curtindo o conteúdo que nós estamos fazendo, porque, ó, na moral, eu tô curtindo pra um caramba, mano. Tá muito bom esse jogo. Opa, opa! E eu espero que você também esteja curtindo. Vambora! Você tá bem? Tá com a voz cansada? É, dia duro no trabalho. Olha, eu tenho más notícias. Eu não vou poder ir pra casa no dia de ação de graças. Nem eu esperava. Mas cancelaram o desfile em Nova York mesmo. É, eu acho uma boa ideia. Um cara decidiu que não ia esperar pela Blacklist e atirou na quinta avenida. Ninguém morreu, mas... Mas vai haver mais. Detesto dizer isso, mas você está certo. Se cuida. Eu sei, eu sei. Ou você vai me matar. Te amo, pai. Também te amo. Ah, que bonitinho, velho. Legal, 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 legal. Alguma informação sobre o general? Sam, o Charlie disse que... Grimm, achou alguma coisa nos documentos que pegamos em Londres? Acho que as armas químicas deles estavam ligadas ao IHU. Uma das universidades é da Guarda Revolucionária? Correto. A ligação à Blacklist é tênue, mas não impede que os homens da Caldwell tenham forte suspeita sobre o IHU. Estão preparando o público para uma caça ao homem. E como? O próximo ataque vai ser dirigido a eles. Precisam descarregar o ódio. Então é guerra. Só se não houver provas para impedir. Rapaz. Vamos lá. Do Sam Briggel, equipamentos, enfermaria. O fina do Charlie. Beleza, deixa eu dar uma olhada lá. Tá, essas daqui são as mais cabreironas. Só que eu acho que a gente não precisa. Boa. Aumenta a precisão, alcance, força. Força. A próxima vai ser essa daqui, ó. 22 mil. Não, 220 mil. Caramba, velho. É muita coisa. Mas vai dar bom, a gente vai conseguir. Vamos lá. Vambora para a missão, cara. Filtro, missões ativas, missões da campanha. Missões, todas as missões. Ah, eu acho que dá para refazer as missões, né? Perdoe, galera. Garganta, tá zoado. Ele está dizendo que nossas agências de inteligência estavam inteiramente comprometidas que não tínhamos ideia de que uma usina de processamento de armas químicas estava em operação em Londres. Entendo uma coisa, ministro. Sadiq era um dos nossos no M6. Pensava você era arrumada a casa depois que cessou. Defina arrumar a casa para mim. Pode ser? Investigamos seus parceiros conhecidos e dispensamos seis. Outros quatro ficaram em observação e depois um foi dispensado. Contra medidas de segurança eletrônica foram instituídas e seus documentos desativados. Além disso... E mesmo assim, ele conseguiu trazer componentes de armas químicas iranianas para o coração da cidade a fim de envenenar meio milhão de pessoas? 300 mil, ministro. Não é a questão. Quero que a sua organização seja completamente vasculhada e quero isso para ontem. Foi claro? Rapaz, que treta. Vamos embora. O Irã não vai abrir as portas? Não tomei aí! Que dó! Arrube a droga da porta! Mentira! Tudo mentira! Tem novos americanos que estão chamando alguém de terrorista! O que é que a gente acabou de fazer? Encontramos documentos. Não provamos que o Irã está envolvido com a Blacklist. Bom, eles não parecem preocupados com os detalhes. Documentos falsos ou não, o Congresso quer sangue. Tudo o que vem é o Irã. Caldwell vai declarar guerra, menos que encontremos uma solução. Quer dizer que não temos uma? Não. Temos isso. A antiga Embaixada da América no Irã, isso não é a base da Força Kuds agora? Operação ambiciosa demais para Caldwell. A operação não é dela. É minha. E daí? O que não contamos pra ela aqui? Que vamos pro Irã, pra presidente dos Estados Unidos? É esse o seu plano? É arriscado, Graham. Até para nós. É a única maneira de impedir uma guerra. É, ou de começar uma. Bora. Vamos para Tehran. Essa operação tem que ser tão rápida que nem nosso governo vai saber que estivemos lá. Acho que eu vou vomitar. Se concentra, Charlie. Dá pra colocar um drone no ar sem que nos ataque? Neutralizei o que os engenheiros usaram, adicionei um nível de verificação e um botão de desativação do hardware. Um sim seria suficiente, Charlie. Onde quero, Briggs. Tá fora. Vai fazer isso sozinho? Qual é a nossa entrada? Me mostra. Qual ou não? Quem? A informação vai pro seu UPSAT. É um dos edifícios mais seguros no planeta. Não tem entradas. Entrar não é a pior parte. Os servidores dos CUDs têm proteção. Temos que pegar os dados fisicamente? Enviando as especificações de hardware. Mas não dá pra... Pensa menos e faz mais, Charlie. A neutralização é a única forma de entrar e sair da base da força CUDs vivo. Os PMs surpreendem inimigos e o trirrutor pode mudar as coisas em uma emboscada. Eu não tenho nenhum dos dois, mas vai no grito mesmo. Vambora. Cara, eu gostava do Sam. A imagem que eu tinha dele, mas agora jogando o game eu tô achando ele muito suado. Principalmente depois do último episódio. Lili tá cochilando. Prazer em conhecê-lo, general. Não falo com espiões americanos. Nem quando eles apontam uma arma pra sua mulher e seu filho? Foram eles que acabaram de chegar do mercado. Não é? Acho que tinha Gorma Sabzi pro jantar. Seu canalha! Respira fundo. E pensa com calma. Olha só, eu preciso entrar na base da QF. Eu quero respostas. Não tenho nada a ver com a Black List. Precisa mais que a sua palavra pra impedir a guerra. Me põe lá dentro. Põe isso no ouvido. Bem persuasivo, né? Eu vou ser claro. Se eu vir você machucando qualquer um dos meus homens, minha cooperação acaba. Eu não vim aqui pra machucar ninguém. Continua. Sam, parece que o Blitz funcionou. Confirme, nós vamos. Vai. Isso é pra mim ou pra seus amigos americanos? É pra você saber que eu não tô sozinho. Muito genial. Sam, quando entrar, acesse os servidores deles e conecte o pendrive que eu te dei. Ele está programado pra puxar tudo o que eles têm sobre a Black List. Recebido. Passar pelos guardas vai ser difícil. Passar por cima deles pode ser um pouco mais fácil, Sam. Há muito tempo, os americanos não têm coragem de pôr os pés aqui. Adorei o que você fez com esse lugar. Sim, fizemos algumas... Puta, eu não posso machucar mesmo ninguém, mano. Tá bom. Eu vou ser claro. Se eu vir você machucando qualquer um dos meus homens, minha cooperação acaba. Eu não vim aqui pra machucar ninguém. Continua. Sam, parece que o Blitz funcionou. Confirme, nós vamos. Vai. Isso é pra mim ou pra seus amigos americanos? É, é pra você saber que eu não tô sozinho. Muito genial. Sam, quando entrar, acesse os servidores deles e conecte o pendrive que eu te dei. Ele está programado pra puxar tudo o que eles têm sobre a Black List. Recebido. Passar pelos guardas vai ser difícil. Passar por cima deles pode ser um pouco mais fácil, Sam. Oh, será que dá pra subir? Há muito tempo. Os americanos não têm coragem de pôr os pés aqui. Adorei o que você fez com esse lugar. Sim, fizemos algumas melhorias desde 79. Vamos levar isso com muita calma. Identifique-se. Peraí. Passar por cima, mano. Ah, aqui, ó. Eu vou ser claro. Se eu vir você machucando qualquer um dos meus homens, minha cooperação acaba. Eu não vim aqui pra machucar ninguém. Continua. Sam, parece que o Blitz funcionou. Confirme, nós vamos. Vai. Isso é pra mim ou pra seus amigos americanos? É pra você saber que eu não tô sozinho. Muito gentil. Sam, quando entrar, acesse os servidores deles e conecte o pendrive que eu te dei. Ele está programado pra puxar tudo que eles têm sobre a blacklist. Recebido. Passar pelos guardas vai ser difícil. Passar por cima deles pode ser um pouco mais fácil, Sam. Há muito tempo. Os americanos não têm coragem de pôr os pés aqui. Adorei o que você fez com esse lugar. Sim, fizemos algumas melhorias desde 79. Eu distraio o guarda na porta da frente. Fique atento. Estacionamento, é sua entrada. Eu cuido do guarda. As câmeras são problema seu. Desça até a garagem. Eu te encontro lá. Tá. Hum... Tá. Pô, o cara não se ia conversar com o maluco aqui, mano? Oh, caramba, mano. Ele não ia conversar com o maluco? Claro. Se eu vir você machucando qualquer um dos meus homens, minha cooperação acaba. Eu não vim aqui pra machucar ninguém. Continua. Sam, parece que o Blaine funcionou. Confirme, nós vamos. Vai. Isso é pra mim ou pra seus amigos americanos? É pra você saber que eu não tô sozinho. Muito gentil. Sam, quando entrar, acesse os servidores deles e conecte o pendrive que eu te dei. Ele está programado pra puxar tudo que ele tem sobre a Blacklist. Percebido. Passar pelos guardas vai ser difícil. Passar por cima deles pode ser um pouco mais fácil. Desculpa as pigarradas aí, galera. Tá foda. Há muito tempo, os americanos não têm coragem de pôr os pés aqui. Adorei o que você fez com esse lugar. Sim, fizemos algumas melhorias desde 79. Tá vendo o estacionamento? é sua entrada. Eu cuido do guarda. As câmeras são problema seu. Desça até a garagem. Eu te encontro lá. Ué, cadê o cara, mano? Eu estou no estacionamento, general. Me espere, não nível inferior. Não gosto disso, Sam. A última frase que o general usou na sala de segurança não confere com sua dicção normal. Pode ser um código. O SMI dá 37% de probabilidade. Tome cuidado. O SMI dá 38%. Pode ser um código. Não é, você pode ser um código. Não é, não é. Não é. Não é, não é. Não é. Não é, não é. Beleza! O que é isso? Rapaz, que missão da hora, velho. Selas de detenção, onde colocamos gente como você que interfere nos nossos assuntos. Eu tô aqui pra impedir uma guerra entre os nossos países. Diz isso pro cara com um VANT no espaço aéreo iraniano. Às vezes não dá tempo de negociar. Falou como um verdadeiro soldado. É só passar pela porta. Estamos quase lá. Fique perto. Por que você parou? Porque prefiro ver minha família morta do que vê-la viver como traidores. É pouca a diferença entre o estúpido e o corajoso, general. Que legal. Americanos, pensam que inventaram a coragem. Vocês devem ser da Brigada de Limpeza. Correndo por aí. Apontando armas. Ameaçando inocentes. Vocês não têm ideia de como parar a Blacklist, não é? Vou ensinar como se lida com terroristas. Grimm. Agora. Agora. Eita, que bagulho da coisa. Muita merda, mano. Muita merda, mano. Erro. Próximo. Próximo. Vem comigo! Bom trabalho, Graham. Animal. Vem comigo! Não, não! Cê é louco, mano! Jogão! Ahem! 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 A eletricidade voltou. O que eu faço aqui? Tranca RFD na porta. Você tem duas opções. Seguir um dos caras com o chip até lá e quando de trancar... Ou levar alguém que tem um chip comigo. Entendi. Ahn... Não era pra fazer isso, não. Acho que eu não devia ter matado os caras, né, mano? Não era pra fazer isso. Ahn... Obrigado. Pode ligar que ela deve gravar todos os dados. Deve? Vai, ela vai. Tá. Sam, você tá chegando no cofre de sinais. Você tem algumas opções. Tá, silencioso você entra no sistema de refrigeração embaixo do cofre. Sonoro você entra pelo terminal nos fundos e raqueia a porta do cofre. Decebido. 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 Coado. E aí 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 Cara que da hora E aí E aí Sério mesmo? Você vai tentar fazer isso, amigão? E aí Pendrive ativado Perfeito, espere até transferir tudo Portas do cofre de sinais aberto, vocês podem continuar a procurar Espalhou, espalhem, espalha, 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 espalha e aprendeicy O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Tem dois? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?